Olá meus dináticos, mais um Lili na cozinha e hoje eu vou ensinar vocês a fazer batatas rústicas fácil e rápido e super saborosa, tá bom? Então vem comigo aí aprender a fazer essas batatinhas que ficam uma delícia com o frango assado, com a carninha assada, vem comigo Batatas rústicas, vamos começar, eu cortei aqui 5 batatas grandes, tá? Nessa espessura, lavei bem, porque eu vou fazer ela com a casca, então lavei bem e cortei assim, tá? Nessas espessuras O que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou botar ela pra dar uma pré-cozida, tá? Com um pouquinho de sal, então vou colocar água, vou levar ao fogo pra dar uma pré-cozida Não cozinhar muito pra ficar mole, porque senão vai despedaçar quando a gente for temperar Então, vamos lá dar uma pré-cozida, começou a ferver, deixa mais ou menos uns 3 minutinhos de liga o fogo e daqui a pouco a gente volta pra poder começar a temperar nossas batatas rústicas Deu uma pré-cozida nas minhas batatas, já coloquei aqui na assadeira que eu vou usar E ferveu, espera uns 5 minutinhos, espeta o garfo, tá vendo? Não deixa cozinhar muito pra não espedaçar, tá? E aqui é simples, vamos colocar um fiozinho de azeite Sem pelo da batatinha é a gosto, tá? Vocês fazem do jeito que vocês quiserem Orégano, se você gostar Então, capricha aí no orégano, fica maravilhoso Vou colocar um pouco de pimenta comilho Que também é a gosto Se vocês quiserem também, podem colocar um pouquinho de cororal ou corante Dependendo como é aí na sua cidade Ou açafrão Eu vou colocar só um pouquinho mesmo de cororal, só pra dar uma cozinha E... Fecha! E o sal, tá? Eu já pré-cozi a batata com sal Então eu não vou colocar muito sal, não Aqui também eu gosto de colocar, sabe o que? Queijo ralado Mas como eu tô sem o queijo ralado aqui Eu não vou colocar, tá? Então aqui eu só vou misturar Pra poder todas ficarem bem temperadinhas E vamos levar ao forno pré-aquecido a 200 graus Até que nossa batata fique dourada Como eu pré-cozi ela Não vai precisar Eu forrar com papel alumínio Pra poder que ela cozinhe, né? E depois vim tirar Eu já vou levar do jeito que tá aqui Direto ao forno, tá? O tempo de forno varia de 30 minutos a 40 minutos Eu gosto dela bem douradinha Então quando ela estiver bem dourada Pra mim já tá ótimo, tá? Então vamos levar aí as nossas batatas rústicas ao forno As batatinhas acabaram de sair do forno Eu gosto delas mais douradas Mas aqui já tá bom E elas ficam assim, ó Bem gostosas mesmo Bem temperadinhas Molinhas, tá? Por isso que eu gosto de dar aquela pré-cozida antes Mas se vocês não gostarem Pode botar diretamente no forno A pré-cozida ajuda Sem mais rápido o processo, né? Então tá aqui as minhas batatinhas rústicas Espero que tenham gostado de mais um vídeo Se inscreva no canal Ative o sininho, tá? Curta o vídeo, compartilhe E até o próximo Lili na Cozinha pra vocês